Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, não expresse mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quente amor me chamava na hora da ceia